Hoje estamos a passear pelo Parque de Coqueiros. Consultando na Wikipédia sobre o Parque de Coqueiros, vimos que ele começou a ser construído em abril de 1999 como uma iniciativa da comunidade para ocupar a área abandonada e que havia sido parcialmente aterrada para a construção das pontes. Descrevendo as principais benfeitorias do parque à medida que percorremos. Encontramos árvores e esculturas colocadas pelos moradores locais no momento da fixação do parque. E logo no início, junto ao mar, encontramos um deto maravilhoso que foi construído adentrando o mar e expondo para nós olhares maravilhosos do pântano do restígio do Saco da Lama. Antigamente, este local se chamava Saco da Lama. Um pescador tarrafiando, possivelmente camarão. Eu mesmo, na minha mocidade, anos 60, pesquei camarão nesta área. No pontal, um trapiche, que eu conhecia nos anos 50 como trapiche do Fete. Navios ancoravam para carregar madeira. Um antigo casarão, que já foi sede de uma famosa churrascaria. O mangue do Saco da Lama. Que beleza! É a natureza. Um berçário de vidas. Saindo do deck e à beira da prainha, apreciando a ponte do Silvio Luz e a cidade ao longe. Saindo do deck e à beira da prainha, uma âncora antiga. Penso a imaginar que seja do saudoso navio WEPCA. Por que não? Pode ser. No banco e namorados. Um lago, uma ponte, melhorias da prefeitura. Pistas para a caminhada. Uma manhã de outono. Um sol agradável, sem vento, propício para descanso, um piquenique à beira da água. No alto, como era conhecido, o Morro da Caixa d'Água, repleto agora de edificações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atualmente, o parque, cuja administração foi assumida pela Prefeitura de Florianópolis, disponibiliza, disponibiliza a comunidade, pista para corrida e caminhada, quadras esportivas, ciclovia iluminada, espaço para recriação infantil e um lago. Cedia, anualmente, o Festival da Primavera, recebendo inúmeras atrações de arte e lazer, além de outros eventos regionais, como shows e festivais de cerveja artesanais. É o que está registrado na Wikipédia. Novas benfeitorias estão sendo introduzidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, com o plano de revitalização do Parque de Poqueiros. Nota-se já iluminação a LED e câmeras de vigilância. Uma bela alameda de coqueiros que está sendo revitalizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto